Roberto, Erasmo e Vanderlei são cantores. Cada um deles tem um veículo, um sedã, uma picape e uma SUV. Cada um canta um gênero, axé, pagode e sertanejo. Aí vem, sabe-se que Vanderlei não possui picape e não canta axé. O cantor que possui o sedã é o cantor de axé. Roberto é cantor de pagode. A partir dessas informações... Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre associações lógicas. Sempre que rolar essa correlação de pessoas com alguma coisa, o probleminha é de associações lógicas. E para resolver, técnica R, para resolver qual é o bizu, você tem que construir uma tabela, você vai construir uma tabela de associação, uma tabela de correlação. Aí você, tudo que for falado no problema, você vai jogar dentro dessa tabela. Aí você vai organizar o problema e vai conseguir resolver de uma forma muito mais tranquila. Então, vamos lá, para cima deles. Está aqui as pessoas. Roberto, Erasmo e Vanderlei. Aí eu vou correlacionar com o quê? Com os automóveis, não é isso? Os veículos. Sedã, picape e um SUV. E com o gênero musical. Um é cantor de axé, o outro é cantor de pagode e o outro é cantor de sertanejo. Aí eu vou construir minha tabelinha aqui, mandra aqui, ó. Aí, cara, é rabiscão. Dá até o jeito aí. Na prova não tem régua? Então, vamos que vamos. Você vai montar a tabelinha. Aí tudo que for falado no problema, você vai colocar na tabelinha. Simples assim, ó. Vamos lá? Ó, está aqui. A parada começa aqui, ó. Vanderlei não possui picape. Ó, Vanderlei não possui picape. E não canta axé. Vanderlei não possui picape. E não canta axé. Beleza. O cantor que possui sedã é o cantor de axé. Então, com certeza, esse cara que ele está falando aí, não é o Vanderlei. Então, com certeza, o Vanderlei não tem o sedã. Como é que eu sei que o Vanderlei não tem um carro sedã? Porque ele não é cantor de axé. Eu já sei que ele não é o cantor de axé. Então, por eliminação, se o Vanderlei não tem o sedã, não tem a picape, ele só pode ter o quê? Uma SUV. Então, tem que marcar isso aqui. Ok. Eu vou validar essa informação. Ok. Vanderlei tem uma SUV. Mas qual é a malandragem aqui? Sempre que você marcar o ok na tabela, você vai eliminar linha e coluna. Porque esse tipo de questão não acumula. Só o Vanderlei pode ter a SUV. Mais ninguém. Então, sempre que você marcar o ok, você vai eliminar linha e coluna da parte da tabela que você está associando. E, usando aqui, mais uma informação que já ia passar batida. Roberto é cantor de pagode. Aí, eu vou marcar isso na tabela. Ó. Roberto é cantor de pagode. Ok. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Aí, vai aparecendo os outros. O que sobrou para o Vanderlei? Sertanejo. Ok. Vou eliminar linha e coluna. O que sobrou para o Erasmo? Axé. Ok. Já está ali. Linha e coluna. Só que uma coisa vai puxando a outra. Ele falou que o cantor que possui o sedã é o cantor de Axé. Então, só pode ser o Vanderlei. Ele está falando ali do Vanderlei. Então, com certeza, né? Ele está falando ali do Vanderlei. Viajei. Volta a fita aí. O cantor que possui o sedã é o cantor de Axé. Então, ele só pode estar falando do Erasmo. O inimigo tentou agir aqui. Ele só pode estar falando do Erasmo. Porque o Erasmo é o cantor de Axé. Então, com certeza, o Erasmo tem o sedã. Ele tem o sedãzinho. Ok. Vou eliminar linha e coluna. E o que sobrou ali para o Roberto? Picape. Então, tudo lindo. Roberto. Ele tem uma picape toca-pagode. Erasmo. Ele canta. Ele tem o sedã e canta Axé. E o Vanderlei, ele tem uma SUV e canta sertanejo. Vamos lá. Olhando aqui as opções. Qual você marcaria? Vamos lá. Qual opção você marcaria? Olhando aqui as opções. Vou marcar. Olhando aqui as opções. o gabarito só pode ser a letra D. Erasmo. Canta Axé. e o Roberto possui uma picape. Então, sem lero-lero, marco o V da Vitória. Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógica de lado. Você vai acertar essas 16 questões, porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de R$ 5 mil, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de R$ 1.953, mais de quase R$ 2 mil. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de R$ 1.953, vai sair de R$ 1.953 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é R$ 297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. R$ 297,00 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples, clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!